A tempestade tropical berguita popou a ilha francesa da Reunião. Segundo o Instituto de Meteorologia Francesa, a tempestade passou nesta quinta-feira a cerca de 50 km da costa sudeste da ilha. Com ventos menos fortes do que previsto, as autoridades não chegaram a lançar o alerta vermelho e não há para já registro de vítimas. A zona sul da ilha foi a mais afetada, com chuvas torrenciais a provocarem vários estragos. Mais de 300 pessoas tiveram de deixar as suas casas por causa da ameaça de inundações.